E para você, qual é a magia do Growth Marketing que tem feito diversas empresas saírem daquele lugar comum ali e crescerem, mesmo em meio a essa crise que a gente ainda vem enfrentando? Bah, eu acho que a magia está justamente em você colocar uma ciência por trás disso, tá? Muitas empresas crescem organicamente, isso faz parte, né? Você tem um produto muito bom, você tem uma marca importante mas muitas vezes vai até do seu produto e isso chega num patamar e aí você precisa escalar e isso você precisa ou começa a ter alguns problemas de crescimento, tá? Então, a ciência aí da questão do Growth ajuda bastante a você entender onde estão os problemas, ter as hipóteses porque esses problemas acontecem verificar essas hipóteses, trazer uma metodologia e aí aliado a produto, ao marketing tradicional você definir algumas estratégias que ajudem a empresa a alavancar os seus resultados e atingir aqueles outros patamares, né? de dobrar o crescimento, crescer 200%. Então, o Growth Marketing, de novo, sendo um generalista muito especializado em frameworks tem uma magia muito legal, acho que, de novo, é generalista eu não sou especialista e acho que a grande maioria do pessoal de Growth Marketing não somos especialistas, a gente trabalha embaixo com especialistas mas é uma visão bem macro mesmo do negócio, de entender como é que o usuário, o cliente como vocês, dependendo do negócio, você vai chamar de maneira diferente mas o que ele está sentindo dentro do seu produto, da sua atividade e quais são as dores e a gente ajudar os demais times a liderança, os investidores a tomar decisões ali de quais são essas alavancas para você ter ganhos exponenciais e levar o negócio para novos patamares